Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Antes de mais nada, não sei se vocês já perceberam, mas nós criamos algumas playlists aqui no Tolkien Talk, reunindo vídeos com temas conexos. Se vocês forem na página inicial do canal e clicarem na aba Playlists, vocês vão encontrar alguns temas, tais como Top 10 Livro vs Filme, A Vida e Biografia de Tolkien, Estudos sobre o Legendário e a Obra de Tolkien, Personagens da Terra-média, Resenhas de Livros, Análises de Filmes baseados na Obra de Tolkien e Raças da Terra-média. E é nessa última playlist aí que se encaixa o vídeo de hoje, pois ele será sobre os Edai e as Três Casas de Homens da Primeira Era, aqueles que se tornaram os Amigos dos Elfos e combateram o Senhor do Escuro. E o vídeo de hoje vai para quem pediu esse tema, que é o Rômulo Camargo, o Gabriel Cavalcante, o Pedro Ricardo, o Hadley Trindade, que pediu para a gente falar sobre os Homens do Norte e os Homens do Leste, só que os Homens do Leste a gente vai falar depois no vídeo aí próprio sobre eles. E também para o Michael Capelletti, que pediu mais sobre as Árvores Genealógicas, e aqui nós vamos mostrar algumas, na verdade muitas Árvores Genealógicas. E antes de mais nada, respirem fundo, aumentem o volume e tirem a cera do ouvido de vocês aí, porque a história vai ser longa, cheia de nomes e detalhes e deslocamentos no mapa de Beleriand. Caso fique muito denso, eu recomendo que vejam uma parte do vídeo agora e deixem para ver o restante depois. Édain, em Sindari, é o mesmo que Atani, do Quenya, que significa Segundo Povo, ou seja, os Homens. Embora ele seja um termo genérico para a raça humana, ele acabou sendo utilizado exclusivamente para aqueles das Três Casas que permaneceram fiéis aos Elfos. Eles tinham outros nomes, Atanatari, Pais dos Homens, e também Pais dos Númenorianos. Ao primeiro raiar do sol, os filhos mais novos de Ilúvata despertaram na terra de Hildórien, nas regiões orientais da Terra-média. Mas o primeiro sol raiou no oeste, e os olhos dos homens que se abriam se voltaram para ele. E seus pés, quando perambularam pela terra, acabavam indo naquela direção. Atani foi como os Eldar os chamaram, o Segundo Povo, mas também os chamavam de Hildur, os Sucessores, entre muitos outros nomes, Apannonar, os Posteriores, Enguar, os Enfermiços, e Firimar, os Mortais. Ainda os chamavam de Usurpadores, Desconhecidos, Inescrutáveis, Malditos, Desajeitados, Temerosos da Noite. Filhos do Sol. Dos Homens, pouco se conta naquelas histórias que dizem respeito aos dias antigos, antes do surgimento dos mortais e do desaparecimento dos Elfos, à exceção daqueles antepassados dos Homens, os Atanatari, que nos primeiros anos do Sol e da Lua entraram na região norte do mundo. A Hildorian não veio nenhum Valar para guiar os Homens ou convocá-los a ir morar em Valinor. E os Homens sempre temeram os Valar, em vez de amá-los, e não compreendiam os objetivos dos poderes, estando em desacordo com eles e em luta com o mundo. Ulmo, porém, pensava muito neles, propiciando a resolução e a vontade de Manwë, e suas mensagens muitas vezes lhes chegavam por águas correntes e inundações. Contudo, os Homens não têm habilidade para essas questões, e tinham ainda menos naquele tempo, antes de se misturarem aos Elfos. Por isso, adoravam as águas e seus corações se comoviam, mas não compreendiam suas mensagens. Mesmo assim, disse que antes que se passasse muito tempo, eles encontraram Elfos escuros em muitos lugares e com eles fizeram amizade. E os Homens tornaram-se companheiros e discípulos em sua infância desse povo antigo, nômade da raça élfica, que nunca partiram para Valinor e conheciam os Valar somente como rumor e um nome distante. Na alvorada do tempo, Elfos e Homens eram aliados e se consideravam semelhantes. Houve alguns dentre os Homens que aprenderam a sabedoria dos Eldar e se tornaram grandes e destemidos entre os Capitães dos Noldor. E na glória e na beleza dos Elfos, e também em seu destino, plena participação tiveram os filhos de Elfos e de mortais, Earendio e Elwing, bem como Elrond, seu filho. Os Edain começaram a entrar em Beleriand entre os anos de 310 e 313 da Primeira Era, e foram para a ilha de Númenor em 32 da Segunda Era. . Música As três casas na ordem que chegaram a Beleriand eram a Casa de Beor, a Casa de Haleth e a Casa de Hador, descendentes de Marach e seu povo. A primeira casa a atravessar as Montanhas Azuis e entrar em Beleriand foi a Casa de Beor. Como o próprio nome diz, seu líder era Beor, o Velho, que se tornou vassalo de Finrod Felagund. Predominavam nesse povo os cabelos escuros e os olhos cinzentos, embora pudesse haver muita variação, desde cabelos loiros a olhos castanhos e pele clara ou escura. Eles eram geralmente entroncados e largos, bem resistentes e determinados. Música Eles foram encontrados por Felagund quando este havia saído para caçar e resolveu fazer um passeio sozinho, quando chegou à região de Ossiriand. Música Num vale, em meio aos contrafortes das Montanhas, abaixo das fontes de Thalos, viu luzes à noite e ouviu mais ao longe o som de cantos. Com isso ficou muito admirado, pois os elfos verdes daquela terra não acendiam fogueiras e nem cantavam à noite. De início temeu que um ataque de orcs tivesse atravessado o Cerco do Norte. Mas, à medida que se aproximava, viu que não se tratava disso, pois os cantores usavam uma língua que nunca ouvira antes, nem de anões nem de orcs. Felagund então, parado em silêncio nas sombras noturnas das árvores, olhou para o acampamento lá embaixo e avistou um povo estranho. Ora, eles pertenciam à família e aos seguidores de Beor, o Velho, como ele mais tarde foi chamado, um líder entre os homens. Passadas muitas vidas vagando para sair do leste, eles conduziram a final através das Montanhas Azuis, os primeiros da raça dos homens a entrarem em Beleriand. E cantavam porque estavam felizes, e acreditavam ter escapado de todos os perigos, tendo chegado finalmente a uma terra sem medo, sem medo. Por muito tempo Felagund os observou, e o amor por eles brotou em seu coração. Mas ele continuou escondido nas árvores até que todos estivessem dormindo. Seguiu então para o meio dos adormecidos e se sentou ao lado da fogueira que se apagava, por ninguém vigiada. Apanhou uma harpa tosca que Beor deixara de lado e começou a tocar música tal como nunca chegar aos ouvidos dos homens, pois eles ainda não tinham mestres na arte, a não ser os elfos escuros das terras ermas. Ora, os homens acordaram e escutaram Felagund que tocava a harpa e cantava, e cada qual julgou estar tendo um sonho agradável, até perceber que seus companheiros também estavam acordados a seu lado. A beleza da música e o encanto dos versos eram tais que ninguém falou nem se mexeu enquanto Felagund tocava. Havia sabedoria nas palavras do rei élfico, e os corações que o ouviam tornavam-se mais sábios. Pois os fatos sobre os quais cantava a criação de Arda, a bem-aventurança de Aman, para além das sombras do mar, chegavam aos olhos dos homens como visões nítidas, e o idioma élfico era interpretado em cada mente de acordo com a sua capacidade. É dito que os homens confundiram o próprio Felagund com um dos Valar, pois haviam ouvido rumores de que eles moravam no Oeste. Esse pode ter sido, segundo alguns, o motivo de sua viagem para além das montanhas. Como Felagund permaneceu com eles e muito ensinou, eles o amaram e aceitaram como Senhor, se tornando fiéis à casa de Finarfin. Os Eldar tinham muita facilidade com os idiomas, e Felagund era capaz de ler as mentes dos homens para descobrir que pensamentos eles queriam expressar através da fala. No futuro eu vou fazer um vídeo aqui no Tolkien Talk só falando sobre essa questão da telepatia na Terra-média. Como os homens já haviam tido contato com os elfos escuros ao leste das montanhas, ou seja, os elfos que nunca viram as luzes das duas árvores, a língua do povo de Beor se assemelhava em muitos aspectos à língua élfica, sendo que todas as línguas dos elfos vinham de uma origem comum. Então não demorou muito para que Felagund pudesse se comunicar perfeitamente com aqueles homens. Os elfos verdes de Ossiriand tinham muito receio dos homens, alegando que destruíam árvores e caçavam animais, o que vinha perturbando a paz na região. Por essa razão se dirigiram a Finrod Felagund e pediram para que ele mandasse os homens embora. Aconselhados por Felagund e liderados por Beor, os homens foram para o outro lado do rio Gellion e se fixaram ao sul de Nan Elmoth, perto de Doriath. O nome desse local passou a ser conhecido como Estolad, o acampamento. Finrod Felagund decidiu então voltar para sua própria terra, e assim Beor implorou permissão para acompanhá-lo, e por isso ele permaneceu a serviço do rei de Nargothrond para o resto de sua vida. Foi daí que ele recebeu o nome de Beor, que significa vassalo na língua de seu povo. O seu nome mesmo era Balan. O comando do povo ficou então a cargo do seu filho mais velho, Barar, que veio a ser o antepassado dos maiores heróis dos homens, pois de sua linhagem vieram Bararir, Beren e Arend e Túrin, entre outros. Música Beor já havia dito a Felagund que outros grupos de homens estavam fazendo a viagem para o Oeste, inclusive um grupo maior que havia iniciado a jornada primeiro, mas que devido ao grande número de componentes havia sido ultrapassado pelo povo de Beor. Pois logo depois que Finrod foi embora junto com Beor, esses grupos chegaram em Beleriand. O povo de Haleth, ou Haladin, não era visto com bons olhos pelos Elfos Verdes, então se dirigiu ao norte e foram morar em Sargelion, região de Caranthir, filho de Fëanor. Esse foi o segundo povo a chegar, mas vamos deixá-los aí no norte por enquanto e depois voltamos a falar deles. No ano seguinte chegou um povo alto, belicoso e que marchava em companhias organizadas. Seu líder era Marar, que conduziu seu contingente pela estrada dos Anões e se estabeleceram na região sul a leste das montanhas de Baran, o líder do primeiro povo. A casa de Marar viria a ser futuramente a chamada Casa de Hador, seu descendente que teria grande importância muitos anos depois. Nasceu com uma grande amizade entre as duas casas. Felagund vinha com grande frequência visitar os homens e outros grupos de Elfos também vinham querendo matar a curiosidade de conhecer o segundo povo. Até mesmo Fingolfin, o Alto Rei dos Nóldor em Beleriand, enviou mensagens de boas-vindas. Foi aí que muitos jovens dos Edain começaram a partir para prestar serviços aos senhores dos Eldar. O filho de Marar, Balar, foi um deles, que aprendeu a língua élfica e acabou recebendo o nome de Aradan, que significa homem alto ou nobre. Como os homens ainda queriam continuar indo para o oeste e os reis do Nóldor queriam aproveitar a força que vinha dos Edain, deixaram o convite em aberto para que aqueles que desejassem fossem morar em suas terras. Começou então a migração dos Edain. Depois de 50 anos, muitos já haviam deixado o oeste ao lado. O povo de Beor foi para Dorthonion, habitando as terras governadas pela casa de Finarfin. Marar ficou em Estolade até sua morte. Aradan foi com seu povo para o ocidente, e alguns chegaram a Hithlam. Seu filho Magor e uma parte do povo desceram para o Sirian, vindo a morar por um tempo nas encostas meridionais das Ere de Wethryn, as Montanhas da Sombra. Finrod Felagund foi ter com o rei Thingol, de Doriath, que não gostou da ocupação de Beleriand pelos grupos de homens, pois ele vinha tendo certos sonhos perturbadores relacionados a isso. Ele decretou então que nenhum homem poderia entrar em seu reino, e só poderiam habitar na região do norte, sob a tutela dos príncipes élficos. Mas já nessa época, Melian falou apenas a Galadriel que um dos homens da casa de Beor seria capaz de atravessar pelo seu cinturão protetor, pois um destino maior do que o meu poder o estará enviando. Começou a surgir uma discórdia entre os homens, pois alguns deles ainda temiam o Zelda e pairavam o resquício da Sombra de Morgoth. Os líderes da Insatisfação eram Berek, da casa de Beor, e Amlar, um dos netos de Malar. Basicamente, os Insatisfeitos queriam ir para longe do norte, pois temiam o Senhor do Escuro que lá morava. Já os demais queriam permanecer junto dos Elfos e auxiliá-los na guerra contra Morgoth. Berek conduziu mil pessoas do povo de Beor para fora de Estolat, em direção ao sul. Todos sumiram e nunca mais se ouviu falar deles. Amlar então se arrependeu e jurou combater o Senhor das Mentiras, como ele chamou Morgoth, até o fim de seus dias. Foi então para o norte para prestar serviços a Maedros. Outros que ainda estavam insatisfeitos escolheram o novo líder e voltaram para Eriador, e foram esquecidos. Voltamos então aos Haladin, que viria a ser o povo de Haleth, que havia ficado na região de Sargelion. Um povo recluso, de cabelos escuros e mais baixo que os belrianos. Nessa época, os Haladin permaneceram em Sargelion, contentes. Morgoth, porém, ao ver que por meio de mentiras e trapaças não conseguia afastar totalmente Elfos e Homens, encheu-se de ira e procurou causar aos Homens os maiores males possíveis. Enviou, portanto, um ataque de Orcs. Passando pelo leste, eles burlaram o cerco e chegaram sorrateiros através das Ere de Lindon, pelas passagens da Estrada dos Anões, abatendo-se sobre os Haladin nos bosques meridionais da terra de Karanthir. Ora, os Haladin não viviam sob comando de senhores, nem em grandes aglomerados, mas cada propriedade era isolada e decidia suas próprias questões. Era um povo lento para se unir. Havia, porém, entre eles um homem chamado Haldad, que era autoritário e destemido. Ele reuniu todos os Homens corajosos que conseguiu encontrar e recuou para o território entre o Askar e o Ghelion. Ali, no canto mais remoto, construiu uma paliçada de um rio ao outro. Para trás dela foram levadas todas as mulheres e crianças que conseguiram salvar. Ali foram sitiados, até seus alimentos terminarem. Haldad tinha dois gêmeos, Haleth, a filha, e Haldar, o filho. E os dois foram valentes na defesa, pois Haleth era mulher de grande coração e força. No final, porém, Haldad foi morto numa investida contra os orcs. E Haldar, que se apressou a salvar o corpo do pai na carneficina, foi abatido a seu lado. Haleth, então, manteve seu povo unido, embora eles estivessem sem esperanças, e alguns se jogaram nos rios e morreram afogados. Entretanto, sete dias depois, quando os orcs faziam sua última investida e já haviam atravessado a paliçada, ouviu-se de repente o som de clarinhas, e Caranthir foi com seu exército, desceu do norte e empurrou os orcs para dentro dos rios. Caranthir, então, encarou os Homens com simpatia e prestou grandes homenagens a Haleth. Ofereceu-lhe compensações pela morte do pai e do irmão, e vendo tarde demais a bravura que havia nos Éden, fez-lhe uma oferta. Se você quiser morar mais ao norte, terá lá a amizade e a proteção dos Eldar, e territórios livres somente seus. Haleth, porém, era orgulhosa e não propensa a ser orientada ou governada, e a maioria dos Haladin era de disposição semelhante. Agradeceu, portanto, a Caranthir, mas respondeu, Tenho agora a firme intenção, Senhor, de abandonar a Sombra das Montanhas e ir para o Oeste, para onde outros da nossa gente já foram." Haleth reuniu os remanescentes de seu povo que haviam sobrevivido ao ataque dos orcs e se tornou seu chefe, quando então foram para Estola, de onde permaneceram por um tempo. Haleth nunca se casou e a chefia do seu povo passou, após sua morte, para seu sobrinho Haldan. Mesmo contra a vontade da maioria, Haleth decidiu continuar a jornada para o Oeste, atravessou Kelon e o Aros e penetrou na região entre as Montanhas do Terror e o Cinturão de Melian. O percurso foi extremamente difícil e penoso, mas por fim atravessaram o Val de Brithiak, e alcançaram os bosques de Talath-Dimen, do outro lado do Teglim. Alguns se separaram e se embrearam mais ainda no Reino de Nargothrond. Os outros que permaneciam junto a Haleth foram por fim para a floresta de Bréthil, entre o Teglim e o Sirion. O rei Thingol considerava essa floresta parte de seus domínios, mas por intervenção de Felagund permitiu que o povo de Haleth morasse lá, sob a condição de impedirem a entrada de orcs na região. Ali permaneceu Haleth até sua morte aos 79 anos de idade, tendo liderado seu povo por 45 anos. Ainda sobre o povo de Haleth, é importante destacar que eles conviveram por muito tempo com uma outra espécie de homens, os Druedain, aqueles mesmo lá que ainda existiam na Terceira Era e que até ajudaram o rei Felden e os cavaleiros de Rohan. O povo de Haleth era estranho aos demais Atani, pois falava um idioma alienígena, e apesar de se unirem a eles em aliança com os Eldar, permaneciam como um povo separado. Entre si mantinham-se fiéis a seu próprio idioma, e embora aprendessem por necessidade os sindarem para se comunicarem com os Eldar e os demais Atani, muitos falavam essa língua com hesitação, e alguns dentre os que raramente ultrapassavam os limites de suas próprias florestas não a usavam em absoluto. Não adotavam de bom grado objetos ou costumes novos, e mantinham muitas práticas que pareciam estranhas aos Eldar e aos demais Atani, com quem pouco tratavam, salvo na guerra. No entanto, eram estimados como aliados leais e guerreiros temíveis, se bem que fossem pequenas as companhias que mandavam para combater fora de suas fronteiras. Pois eram e permaneceram até o fim um povo diminuto, preocupado maiormente em proteger suas próprias florestas, e destacavam-se no combate nos bosques. Na verdade, por muito tempo nem mesmo os orques, especialmente treinados para essa atividade, ousavam aproximar-se de suas fronteiras. Uma das estranhas práticas mencionadas era que muitos de seus guerreiros eram mulheres, apesar de poucas irem a campo para lutar nas grandes batalhas. Esse costume era evidentemente antigo, pois sua chefe Haleth era uma renomada amazona com uma seleta escolta de mulheres. O mais estranho de todos os costumes do povo de Haleth era a presença entre eles de um povo de espécie totalmente diversa, tal como nem os Eldar e Melerian e nem os demais Atani jamais haviam visto. Não eram muitos, talvez algumas centenas, vivendo separados em famílias ou pequenas tribos, mas em amizade, como membros da mesma comunidade. O povo de Haleth chamava-os pelo nome Trug, que era uma palavra de sua própria língua. Aos olhos dos elfos e dos outros homens tinham um aspecto desgracioso. Eram atarracados com cerca de quatro pés de altura, mas muito espadaúdos, com nádagas pesadas e pernas curtas e grossas. Seus rostos largos tinham olhos profundos, com sobrancelhas espessas e nariz chatos, e não apresentavam pelos abaixo das sobrancelhas, exceto no caso de alguns homens, que se orgulhavam da distinção, que tinham um pequeno tufo de pelos negros no meio do queixo. Suas feições eram em geral impassíveis, sendo a boca larga o que mais se movia, e o movimento de seus olhos alertas só podia ser observado de perto, pois eram tão negros que as pupilas não podiam ser distinguidas, mas na ira tinham um fulgor vermelho. A voz era grave e cultural, mas seu riso era uma surpresa. Era cheio e retumbante, e fazia com que todos que o ouvissem, elfos ou homens, rissem também por seu puro regozijo, sem contaminação de zombaria ou maldade. Na paz, frequentemente riam enquanto trabalhavam ou brincavam, quando outros homens talvez cantassem, mas podiam ser inimigos inesoráveis, e a sua ira rubra, uma vez inflamada, esfriava devagar, apesar de não demonstrar sinal, exceto a luz em seus olhos, pois lutavam em silêncio e não exultavam na vitória, nem mesmo contra os orcs, as únicas criaturas pelas quais tinham ódio implacável. Os Druedain eram guerreiros implacáveis contra os orcs, e depois das guerras contra Morgoth, eles foram minguando até permanecer em apenas poucas famílias. Eram grandes farejadores e rastreadores. Houve diversas lendas que o povo de Haleth contava sobre os Druedain, e algumas delas estão relatadas nos Contos Inacabados. A configuração da ocupação de Beleriand naquele tempo era essa. Muitos Eddain morando nas Terras dos Eldar, alguns Dômades, outros fixos, alguns em pequenos grupos. Muitos aprenderam a língua dos Elfos e aprendiam as suas tradições. Depois de algum tempo, contudo, vendo que não era conveniente a mistura desordenada da vida em comum de Elfos e Homens, e percebendo que os Homens precisavam de senhores de sua própria gente, os Reis Élficos designaram regiões separadas nas quais os Homens poderiam levar a vida e indicar os chefes para governar essas terras livremente. Os Homens eram aliados dos Eldar na guerra, mas marchavam sob o comando de seus próprios líderes. Entretanto, muitos dos Eddains se compraziam com a amizade dos Elfos e permaneciam entre eles tanto tempo quanto lhes fosse permitido. E os rapazes costumavam prestar serviço por um período nos exércitos dos Reis. Foi então que entrou para a casa de Fingolfi o jovem Hador Lorindol, descendente de Marar. A Rador foi concedida o território de Dorlómin, onde ele veio a se tornar o mais poderoso dos chefes dos Eddain. Em sua casa se falava o idioma élfico, embora sua própria língua não tenha sido esquecida, e serviu de base para o idioma geral de Númenor. Dorthonion e Ladros ficaram sob o comando de Boromir, descendente de Beor, o Velho. Não confundo aqui com aquele Boromir da Sociedade do Anel. Os filhos de Hador foram Galdor e Gundor, e os filhos de Galdor foram Húrin e Húor. O filho de Húrin foi Túrin, a perdição de Glaurung. E o filho de Húrin foi Tuor, pai de Eärendil, o abençoado. O filho de Boromir foi Bregor, cujos filhos foram Bregolas e Barahir. E os filhos de Bregolas foram Baragund e Belegund. A filha de Baragund foi Morwen, mãe de Túrin. E a filha de Belegund foi Rhian, mãe de Tuor. Já o filho de Barahir foi Beren, maneta, que conquistou o amor de Lúthien, filha de Thingol, e voltou dos mortos. Deles nasceu Elwing, mulher de Eärendil, e todos os Reis de Númenor mais tarde. Todos esses foram enredados na teia da condenação dos Noldor, e realizaram grandes feitos que os Eldar ainda relembram entre as histórias dos Reis de Outrora. E naquela época a força dos homens se somava ao poder dos Noldor, e eram grandes suas esperanças. E Morgoth estava severamente cercado, pois o povo de Hador, resistente para aguentar o frio e longos períodos de nomadismo, não temia fazer longas incursões eventuais ao norte e lá montar guarda para vigiar os movimentos do inimigo. Os homens das três casas cresceram e se multiplicaram, mas a maior delas foi a casa de Hador Cabeça Dourada, par dos senhores élficos. Seu povo tinha grande força e estatura, era alerta no raciocínio, corajoso e leal, rápido na irritação e no riso, poderoso entre os filhos de Ilúvatar na juventude da humanidade. Louros eram eles em sua maioria, e de olhos azuis, mas Túrin, cuja mãe era Morin, da casa de Beor, não era assim. Os homens daquela casa tinham cabelos escuros ou castanhos, e olhos cinzentos, e de todos eram os mais parecidos com os Noldor e os mais amados por eles, pois eram sérios, habilidosos, céderes na compreensão e de longa memória, e ainda levados com mais facilidade à compaixão do que ao riso. Semelhante a eles era o povo da floresta de Haleth, mas esses tinham menor estatura e menor curiosidade pelas tradições. Usavam poucas palavras e não apreciavam grandes ajuntamentos humanos. Muitos dentre eles apreciavam a solidão e perambulavam livremente pelos bosques, enquanto o espanto com as terras dos Eldar ainda lhes era recente. Os anos de vida dos Edain, após sua chegada em Beleriand, foram prolongados, mas foi na morte de Beor que os Elfos viram pela primeira vez o ocaso dos Homens, o abatimento pela idade e o cansaço do mundo. Beor entregou a vida de bom grado aos 93 anos, tendo servido por 44 a Felagund. Um dos próximos vídeos que eu vou gravar aqui vai ser sobre a heráldica de Tolkien, ou seja, os símbolos ou emblemas que ele criou para as diversas casas ou personagens da Terra-média. Dentre esses emblemas, ele criou os três das casas dos Edain. Essas são as insígnias das três casas. No vídeo futuro sobre a heráldica de Tolkien, elas serão explicitadas melhor. A convivência com os Elfos tornou os filhos dos Edain superiores a todos os outros na Terra-média, aqueles que ficaram a leste das montanhas, e nunca tinham visto os Eldar e nem contemplado os rostos dos que conheceram a luz de Valinor. Muitas histórias existem sobre os Edain, muitos heróis, feitos de bravura, Húrin, Turiturambar, Tuor, Eardil e muitos outros. Sobre eles ainda vamos falar muito aqui nos vídeos do Tolkien Talk. Mas, para finalizar essa parte, deve ser dito que após a derrota de Morgoth, aos ancestrais dos Homens, ou seja, o das Três Casas, os Edain, foi dada uma rica recompensa pela sua ajuda. Éonwë viveu entre eles e lhes transmitiu preciosos conhecimentos. A eles foram concedidos sabedoria, poder e vida mais longa do que quaisquer outros da raça mortal. Uma terra eles ganharam no meio do oceano, entre a Terra-média e Valinor, erguida por Oce, estabelecida por Aulê e enriquecida por Yavanna, foi chamada de Terra da Dádiva. O local que foi chamado de Helena, que significa na direção da estrela. E também Anadunê, que significa ponente. Númenórem em Quênia. Sobre Númenon e os Númenóreanos, ou Dúnedain, Reis entre os Homens, vamos falar em vídeos futuros aqui no Tolkien Talk. Então é isso, pessoal. Hoje nós tivemos uma visão geral dos Amigos dos Elfos, as Três Casas dos Homens, que ao lado dos Zelda, enfrentaram o Senhor do Escuro, Morgoth, nas batalhas da Primeira Era da Terra-média. Eu espero que todos tenham gostado. Deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo qual a Casa dos Homens que é a sua preferida e qual herói humano é o que você mais gosta. E faça suas sugestões. E quem ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se já. Curtam esse vídeo e divulguem para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Até o próximo vídeo e um abraço!